Eu sou Conselheiro Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado do Espírito Santo e talvez é importante dizer também que eu venho de Angola e desde cedo eu trabalho com os movimentos sociais e trabalhamos com as políticas públicas, dialogamos, buscamos esse diálogo, buscamos fazer a mobilização da sociedade. Neste momento nós estamos vivendo uma experiência riquíssima do que vem sendo feito no Brasil e principalmente nesta área de segurança alimentar e nutricional e também acontece em outra área, mas nós trabalhamos mais nesta área e nós buscamos mobilizar a sociedade e tentar incorporar na cultura da sociedade o conceito, a noção do direito humano à alimentação adequada e levar a sociedade a colaborar com o poder público, mas também a exigir do poder público a realização das políticas sociais de inclusão social e as políticas que combatem a insegurança alimentar e nutricional. Então, essa experiência, na nossa opinião, é muito boa e bem sucedida, tanto que tem sido bem apreciada no mundo todo, tanto na América Latina, na África, na Ásia, inclusive na Europa. E, ultimamente, eu tenho viajando muito em vários países da Europa e da África, principalmente, e levando à experiência brasileira. A grande contribuição que o Brasil está dando ao mundo neste momento é a forma como as políticas estão sendo trabalhadas, o diálogo constante entre o poder público e a sociedade civil. E, portanto, é esse diálogo que vem resultando no que a gente sabe hoje, com a queda da mortalidade infantil, a queda da pobreza no Brasil e com os avanços sociais.